Música Tudo bom com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo muito rápido falando sobre as coisinhas que eu comprei no site da Postchaus Lá tá com muita promoção de sapatos e eu fiz uma compra de botas e eu vim aqui agora pra mostrar pra vocês quais foram as compras que eu fiz e no site eles me deram de 10 a 15 dias pra chegar na minha casa só que as coisas chegaram em 4 dias, foi muito rápido e tipo, tá muito barato mesmo eu vou deixar todas as coisas que eu comprei aqui na descrição com o preço pra mostrar pra vocês Então gente, primeiro eu vou começar falando sobre essa bota aqui eu gostei muito dela muito mesmo, ela é super resistente aqui, ela é bem durinha e tal mas a primeira vez que eu usei essa bota a primeira correntezinha saiu aqui ó da frente, saiu e eu já usei ela várias vezes só que a segunda ainda não saiu mas fora isso, que a corrente é muito fraquinha eu achei ela bem resistente e bem gostosinha no pé a segunda bota é uma usa preta que ela tem detalhes de extraz e todas as botas que eu comprei que tem esse fechozinho aqui não ficaram legais em mim porque essa parte aqui da frente ficou muito assim pra frente sabe, na canela quando a gente bota só que essa aqui foi diferente essa aqui não ficou ela ficou bem ajustada na canela eu achei muito linda ela mas eu nunca usei essa bota então, ó eu nunca usei então eu não sei como é que ela vai reagir a primeira vez a segunda, terceira vez que eu usar não sei se esses extraz são fraquinhos se eles vão sair não faço a mínima ideia porque ainda não usei e não posso falar mas ela não é resistente mas também ela não é tão fraca ela é bem gostosinha de usar eu já provei ela no pé algumas vezes e eu gostei muito dela assim, ao redor ela é bem durinha assim, resistente sim menos em cima tipo, que é normal sabe a terceira bota que eu vou mostrar é essa aqui ela não é resistente, tá mas ela tem esses detalhes aqui de camurse e tal eu gostei muito dela assim, tipo no site não tinha nenhum comentário falando dela mas mesmo assim eu decidi comprar e eu gostei dela assim tipo modelo, sabe tipo, sei lá pra me sair que não seja uma coisa assim que eu vou usar demais ela por muito tempo eu acho que ela vai quebrar um galhozão pra mim e ela tem esses detalhes aqui que parece até de sei lá, de parede, sabe de joelhinho, eu acho e eu gostei assim do modelo dela, sabe eu gostei mas ela não é tão resistente, tá mas ela é muito fofinha eu gostei dela tem essa outra aqui que me lembra muito assim tipo coisa de cavalo roça, sei lá me lembra essa aqui não é nada resistente, gente é muito, muito fraquinha mesmo mas ela quebra um galho e como eu já falei aquele problema de ficar assim pra frente ó, eu acho que vocês podem ter uma noção aqui assim tem uma parte que não precisa bater na bota que quando a gente bota ela fica muito pra frente assim na canela e ela veio com essa cordinha aqui ó que tem que você tirar e pôr de volta e eu não achei ela tão resistente, tá e ela não é tão perfeitinha porque aqui no final da bota assim ó, é bem fraquinha e aqui no final da bota dá pra você ver uns negocinhos de cola restos de cola e tal não gostei dela não gostei mas eu não vou mudar trocar porque a primeira troca é grátis mas se eu for mudar trocar vai demorar muito e tal enfim então vai quebrar o meu galho por aí e vou ficar com ela mesmo a outra bota, gente é essa aqui igualzinho a outra o que muda mesmo é só o modelo dela e a diferença é que aqui em cima ela é mais resistente sabe e eu gostei muito desse modelo assim dessa cor e ela é de camurça aqui na frente e ela é bem durinha aqui e ao redor, gente pelo menos a minha ela é toda perfeitinha não dá pra ver coisas de cola nenhuma ela tem um acabamento legal assim sabe e eu não usei ela também ó a sola tá bem limpinha ainda mas ela é confortável assim tipo não tanto mas é, sabe então quando eu usar ela eu vou saber, né quando eu passar mais tempo com ela no pé e teve essa bota aqui também ela dá pra usar assim baixinha e ela alta eu gostei muito, muito, muito dessa bota acho que foi a minha preferida porque ela é muito macia muito fofinha e parece até isopor tipo ela é muito não dá pra você ver nada tipo não dá pra você sentir nada quando você tiver com ela no pé e parece que você tá pisando em algodão, sabe e até a sola dela, gente é toda fofinha assim, macia, sabe e por dentro ela é toda acuchuada muito, muito acuchuada e ela esquenta muito o pé e eu gostei muito dela e se eu soubesse que ela ia ser tão confortável assim eu tinha comprado das outras cores que tem caramelo e marrom também além da preta e eu teria comprado sim dá pra você usar ela baixa aqui que tem esses detalhes aqui e dá pra você levantar ela também pra usar ela de quadral de com alto então ela fica assim fica muito linda no pé e ela é muito confortável pelo preço valeu a pena e tem uma outra também que eu queria muito muito mostrar pra vocês só que fim de semana eu fui pra casa da minha tia e deixei a bota lá porque tava muito calor e eu voltei de sinal ela é tipo um couro assim macio, sabe ela é marrom e de cano baixo muito linda eu amei ela, achei incrível assim tipo, ela é bem macia sabe e resistente ela e o acabamento dela é perfeito muito lindo muito linda a bota talvez eu deixe a foto dela aqui no vídeo mesmo ou então eu deixo aqui na descrição do vídeo e também eu vou deixar na descrição do vídeo todas as outras botas que eu mostrei agora pra vocês verem o preço tá o recomentário se vocês quiserem comprar se interessarem tem vários outros modelos de bota muita bota e se eu soubesse que essas outras seriam assim eu tinha feito uma compra melhor né então é por isso que eu tô falando pra vocês algumas dicas também isso eu vou indicar vocês pra comprarem gente não compra a que tem zíper aqui do lado não comprem porque não fica legal no pé e as que tem zíper do lado não são resistentes elas são bem mais fraquinhas talvez se vocês compraram se alguém comprou na Cushels talvez se você achou também porque tem pessoas eu ouvi nos comentários pessoas falando bem pessoas falando mal e tal mas eu gostei assim porque chegou rápido todas as botas que eu comprei chegaram certinho os números e os preços não mudaram por exemplo veio tudo certinho não tinha que pagar fete eu realmente não paguei e chegou muito rápido enfim eu gostei muito assim desses pontos né que foram pontos positivos então é isso gente se vocês gostaram do meu vídeo cliquem em gostei pra mim que vai me ajudar bastante na divulgação do canal e se você ainda não é inscrito no meu canal se inscreva aqui embaixo e me diz o que você achou do vídeo e tal e me manda sugestões tá bom então um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau 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 tchau